O sítio arqueológico mais antigo do mundo é o sítio arqueológico de Oduvay Gord, na Tanzânia. O sítio foi descoberto em 1911 e desde então revelou uma rica coleção de fósseis e artefatos que datam de até 1,9 milhões de anos atrás. Os fósseis encontrados no sítio incluem alguns dos primeiros hominídeos já encontrados, como o Ostrueilopis, a Casboisei e o Romon Abilis. Os artefatos encontrados no sítio incluem ferramentas de pedra, ossos e conchas. O sítio arqueológico de Oduvay Gord é um dos mais importantes sítios arqueológicos do mundo e fornece uma visão valiosa sobre a origem e evolução dos humanos. Aqui estão alguns dos achados mais importantes do sítio arqueológico de Oduvay Gord. Os fósseis do Ostrueilopis, a Casboisei, um hominídeo, que viveu há cerca de 1,9 milhões de anos atrás. Os fósseis do Romo Abilis, um hominídeo que viveu há cerca de 2,4 milhões de anos atrás. Vezes ferramentas de pedra, que datam de até 1,9 milhões de anos atrás. Ossos e conchas, que datam de até 1,7 milhões de anos atrás. O sítio arqueológico de Oduvay Gord é um tesouro de conhecimento sobre a origem e evolução dos humanos. Os achados do sítio fornecem uma visão valiosa sobre como os primeiros hominídeos viviam e como eles evoluíram para os seres humanos modernos.